10 anos, bora bebê homem, cuida, cuida homem Só se for agora major Uhum, vai começar agora 10 anos Bora bebê major, só se for agora Vamos secar o alambique e depois vamos embora Bora bebê major, só penso na ressaca 10 anos traz água de coco que a ressaca passa Estourou, estourou, estourou menino Mais uma da fábrica de sucesso Bora meu compositor, estourado, leonçã Aô major da mídia, tamo junto! O major da mídia com 10 anos arrojado São dois vaqueiros, cachazeiros, desenrolado Um é violeiro e o outro é sedutor Dois forasteiros juntos toca terror Chegou fim de semana, bora beber Vamos pra vaquejada, bota pra descer Eu levo o paredão, tu leva o caminhão Na vaquejada até roubar boi do chão Bora bebê major, só se for agora Vamos secar o alambique e depois vamos embora Bora bebê major, só penso na ressaca 10 anos toma água de coco que a ressaca passa Bora bebê major, só se for agora Vamos secar o alambique e depois vamos embora Bora bebê major, só penso na ressaca 10 anos traz água de coco que a ressaca passa Chama na canhota, chefe, é só endonça Essa é mais um do vaqueiro O major da mídia com 10 anos arrojado São dois vaqueiros, cachazeiros, desenrolado Um é violeiro e o outro é sedutor Dois forasteiros juntos toca terror Chegou fim de semana, bora beber Vamos pra vaquejada, bota pra descer Eu levo o paredão, tu leva o caminhão Na vaquejada até roubar boi do chão Bora bebê major, só se for agora Vamos secar o alambique e depois vamos embora Bora bebê major, só penso na ressaca Dez anos toma água de coco que a ressaca passa Bora bebê major, só se for agora Vamos secar o alambique e depois vamos embora Bora bebê major, só penso na ressaca Dez anos traz água de coco que a ressaca passa Vamos secar o alambique e depois vamos embora